Se liga aí na reação do MC Bin Laden ao descobrir que o Santos tá na final do Campeonato Paulista e ganhou o primeiro jogo aí contra o Palmeiras. De 1 a 0 em casa, na Vila Bilmiro. Vamos! Depois tenho certeza que você vai ver aí os vídeos, né? A festa linda que a torcida fez na Vila. E agora domingo a gente tem o segundo jogo da final. E tenho certeza que você vai acompanhar aí e vai mandar energia positiva pra gente. Então, irmão, forte abraço. Caraca, o Pituquinha, meu Deus do céu, mano. O Santos ganhou o primeiro jogo. Caramba, não acredito. Vai conseguir assistir a final final mesmo, o último jogo. Mano, não acredito nisso. Que isso, cara? Pô, Palmeiras, deixa os anos ganhar, mano. Tem uma alegriazinha, né? Porra, tá ligado? O que é outra alegria do teu sonho? O Abel Ferreira saiu do Palmeiras? Se o Abel saiu, acabou o pacto dos caras. Saiu não. Ah, então...